Vou chamar aqui comigo bem rapidinho pra dar um recado, Rodrigo, Rodrigo tem informações importantes aqui pra gente. Rodrigo, fala aí o que você tem pra passar pro povo que tá assistindo aqui, ver mais todo mundo em casa aproveitando. Vou de volta, né Liz, pra falar de vacinação contra o coronavírus, especificamente aqui em Blumenau. Hoje à tarde, às seis horas, quando terminar a tarde, a Prefeitura vai abrir novamente agendamento pro pessoal se vacinar contra a Covid-19 amanhã no Parque Vila Germânica. 39 anos ou mais, outros grupos prioritários, porém, sem o pessoal da indústria. Dessa vez, nesse agendamento, a Prefeitura não vai abrir indústria porque as doses que tinham já pra indústria já se foram. Tem que esperar uma nova remessa. Mas hoje, seis da tarde, Alô Saúde, também no site da Prefeitura, as pessoas vão poder agendar. Essas imagens aí são do Adriano Raulino nesta manhã de terça-feira. Ontem tinha um monte de fila, o pessoal chegou muito cedo pra ir se vacinar. Gente que tinha agendado pra duas, três da tarde, tava chegando de manhã. O final da tarde tava chegando meio-dia. E hoje não, hoje o pessoal tava controlando melhor o horário. Pode ver, não tinha muita gente. Quem tava ali fora eram realmente acompanhantes, que ficaram do lado de fora. E o pessoal se vacinando aí no setor 1 do Parque Vila Germânia, que estão confirmando. Às seis da tarde, teremos abertura de novo agendamento pra vacinação contra a Covid-19. Trinta e nove anos ou mais e demais grupos prioritários ainda sem o pessoal da indústria dessa vez. Informação importante aí pra quem tá ligado no Ver Mais, Lise Borges. Show de bola, muito legal. Olha, eu tava ali hoje de manhã, Rodrigo. Me vacinei, muito bom, né? É, também já me vacinei. Sábado passado, no último final de semana, já tô vacinado com dose única. Graças a Deus, todo mundo se vacinando. Agora, Lise, a Aline pediu música aqui, né? Será que eu posso pedir música também? Claro que pode. A gente quer muito saber qual é a sua música de hoje. O que você vai pedir pra gente escutar? Olha, eu sou péssimo em decorar nome de música, de artista, cantar mesmo, né? Eu não lembro de música nenhuma. Agora, eu gosto muito do Queen. Fred Mercury mata a pau, realmente. Gente, não sei se o pessoal deixou separadinho aí, se eu posso pedir essa aí. I Was Born To Love, música linda pra você de casa dançar junto com a gente. Posso dançar? Que hoje não é sexta, mas posso dançar, Lise? Pode, deve. Ai, que bacana. Gente, olha, a gente vai ficar aqui dançando, eu e o Rodrigo. A gente vai fazer um break rapidinho, mas já sabe, né? Vai mandando no nosso ar o seu rock preferido, que eu tô curiosa. Daqui a pouco a gente mostra aqui na nossa telinha. A gente vai ficar aqui na nossa telinha. Eu sou o homem, você foi feito por mim, você é meu ecstasy. Se eu fosse dado toda oportunidade, eu vou cuidar da sua amor. Ei! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.